Estamos aqui com o senhor prefeito Wadi, que é o gestor municipal aqui da cidade de Açanã, onde está ocorrendo essa espocaju aqui. Então, qual a expectativa aqui para esse evento? Nós estamos realizando a quarta espocaju, a primeira de nossa administração. Depois de dois anos de pandemia, a gente está voltando com a festa do caju, que é a vigésima e a quarta espocaju. Sei que é uma satisfação estar recebendo os criadores, tratadores do estado da Paraíba, do Pernambuco, aqui do Rio Grande do Norte e de parte do Ceará. O desejo é que a nossa região é uma região de cultura, mas a gente está introduzindo a Capri no Ovinho Cultura para mais uma fonte de renda e desenvolvimento do turismo no agropecuário da nossa região. Muito importante isso, Wadi. E eu vi também que tem várias exposições de outras coisas também, né? A agricultura também. Realmente, nós somos o maior produtor de maracujá do Rio Grande do Norte, um dos maiores produtores de caju. De caju, hoje estamos revitalizando o pomade de café, que no passado a gente tinha muito, com o apoio do Cebrae, Infarme, Ematé e Governo do Estado, para a gente desenvolver a agricultura familiar do nosso município, que é muito importante gerar renda para nossos agricultores. Também vi vários cursos, né, que foram ministrados durante várias oficinas essa semana. Isso, isso. A gente, em parceria com o Senar, com o Cebrae e com outras entidades, a gente trouxe cursos para qualificar nossos pequenos agricultores, como na criação de tilápias, curso também de chefia de cajueiro, curso também na cultura do maracujá, como também a gente, na curso, na ouvindo, com a ouvindo cultura, e tudo isso a gente desenvolvendo aqui para, como eu já disse, para o nosso povo não ficar refém de poder público, de andar com suas pernas. Isso aí. Então, está dando oportunidades para o pessoal começar a desenvolver o seu próprio. Isso é um bucado popular, que não é para dar o peixe, que a gente dá o anzal para o agricultor ensinar a pescar. Isso aí. Então, quero me parabenizar por esse grande evento aqui. A gente sabe que faz parte do circuito, né, estadual dessa feira, né, que está acontecendo. Isso. A gente só tem a agradecer a você por essa entrevista e dizer que o futuro de exposição promovido pela Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte começou lá no mês de abril, na cidade de Torras Noves, e está encerrando aqui em Jacenã com a chave de ouro, né. A gente só tem mais a que agradecer. A governadora Fátima Bezerra, a Secretaria de Agricultura, através do secretário Guilherme, e aos criadores e expositores que estão aqui, tratadores, abrilhantando essa peça. E agradecer a você pela oportunidade que a gente está levando o nosso Jacenã a todo o Brasil. Isso aí. Parabéns mais uma vez. Até a próxima. Ok. Obrigado. Valeu. Grande Alícia Navarro e boa manhã. Atenção. Deservada, um Deservado Grande Campeão. No caso dessa nação, é o quê? O White Doll. O White Doll. É um bom ponto de vista aqui, né. O Caju, o Reboi Marroalho, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. É, cara. Olha aí. Tá guardando aí. Agora tá. Mas vai. Não, não. Chega aqui. Mais um estudo aqui, pessoal. Mais um estudo aqui. Nossa amiga Lourdes, né. E a sua filha aqui. Mãe e filha trabalhando junto aqui, né. Mais um estudo aqui. Mais um estudo aqui. Mais um estudo aqui. Mais um estudo aqui. Agricultores e agricultoras. Mais um estudo aqui. 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 Legenda por Sônia Ruberti